Com grande prazer que recebemos a todos vocês na série música de primeira, na primeira igreja batista do Rio de Janeiro, em especial os nossos internautas que já estão participando conosco, nosso desejo é que esse ambiente que temos aqui tão qualificado para esse tempo de música tão qualificada também atinja você aí onde você estiver. Muito bom estarmos juntos na décima primeira temporada da série música de primeira. Há 11 anos nos encontramos toda primeira quinta-feira de cada mês nesse ambiente com um concerto. Esse é o concerto Bernardo de número 98. Estamos próximos do concerto de número 100 e isso é uma vitória para a música na nossa cidade, vocês sabem disso, não é? Estamos perdendo as nossas salas de concertos e a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, por conta deste ambiente qualificado que nós temos aqui, decidiu há 10 anos atrás investir na música de nossa cidade a ponto de receber vocês os músicos para que a gente possa ouvi-los melhor. Seja bem-vindo Bernardo, muito bom estar contigo aqui mais uma vez, tantas vezes conosco e eu quero te dar a oportunidade de apresentar o Du, apresentar sua irmã e esse tempo gostoso que a gente vai estar conosco. Isso. Muito obrigado, querido ministro Eduardo, boa noite aos nossos amigos internautas, nosso sentimento é de muita gratidão à primeira igreja batista do Rio de Janeiro por essa iniciativa. Como você muito bem disse, os espaços para música de concerto estão morrendo no Rio de Janeiro. Então é muito importante que esse espaço, que essa igreja que é tão tradicional por muitos motivos, aqui na região central da cidade, possa também abrir suas portas para essa música que é um tesouro da humanidade. E o nosso Du, ele também tem esse caráter de resistência e de resgate da música brasileira para viola e piano. Não é muito fácil encontrar recitais para esse instrumento. A viola é um instrumento, a bem dizer, raro nesse papel de solista, ainda mais com um repertório de compositores brasileiros. Então a gente sempre fez essa escolha de ter esses compositores que são muito pouco tocados ou não tocados, como o Claudio Santoro, que faz 100 anos, esse ano de nascimento, tem que ser celebrado, é um compositor importantíssimo. O Guerra Peixe, o Hernani Aguiar, o próprio Vila Lobos, que a gente toca, e outros compositores menos conhecidos. E para nós, realmente, é uma grande honra estar aqui e desfrutar da companhia de todos vocês. O Dulfantini, sem contar as vezes que tocaram dentro de casa, há quanto tempo vocês estão participando com esse dueto? Profissionalmente, a gente começou em 2012, em breve, 10 anos. Inclusive, a nossa estreia foi na música, é a música de primeira aqui na igreja, foi a nossa estreia. Então é um prazer para a gente retornar nesse espaço tão maravilhoso. E essa coisa de tocar em família é sempre muito informal. Então a gente está em casa, assim, tomando um sorvete, ou falando alguma piada, ou vendo TV, e aí veio aquela luz. A Ponte podia fazer isso profissionalmente também. Então encaramos o desafio e estamos aí. Estamos seguindo firmes e fortes há sete anos. Que bom. Sete anos tocando juntos. Agora, esse concerto de hoje é o primeiro concerto de 2019. Qual o próximo concerto de vocês? Esse primeiro semestre haverá um próximo concerto no espaço Guiomar Novaes, aqui na sala Cecília Meirelles, na Lapa, é um anexo da sala Cecília Meirelles. Ainda é um espaço não tão conhecido, mas muito simpático, muito acolhedor. É uma sala pequena, no dia 21 de maio. E será um enorme prazer contar com a presença de todos. Vai ser às 19h30 também. Vai ser um grande prazer. Quem for, eu ofereço um bolinho de bacalhau na adega Flor de Coimbra, depois de concerto. Agradecemos, então. Daqui dois, três minutos, estamos começando. Caro internauta, fique conosco. Vamos dar a abertura do nosso concerto com algumas palavras. E logo em seguida, o dueto vai se achegar a nós. Muito obrigado, desde já, Dufantini, por mais esta grande oportunidade. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Um bom concerto a todos. Obrigado. 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 Sejam todos muito bem-vindos. Vocês que estão aqui, para quem acessou agora a internet, este concerto. É muito bom receber vocês. Nós queremos, através da nossa experiência aqui, como a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, na série Música de Primeira, poder oferecer a vocês, não só uma transmissão qualificada, como nós temos, mas também músicos qualificados, como são estes músicos, que estarão tocando na série Música de Primeira, concerto de número 98. Começamos hoje a décima primeira temporada. E é muito bom receber vocês. Este ano todo, nós estamos reservando grandes concertos. Já estamos com todos os concertos agendados. Não só na primeira quinta-feira de cada mês, mas também de três em três meses, na terceira quinta-feira de cada mês, quando teremos um concerto do órgão de tubos da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, órgão solo, ou acompanhado dueto, voz ou instrumento. Neste ano, começamos efetivamente, dentro da série Música de Primeira, recitais, concertos do órgão de tubos totalmente restaurado da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Este evento, este concerto, série Música de Primeira, faz parte do Ministério de Música desta igreja, o Departamento de Música desta igreja. É um grande departamento e um dos projetos deste departamento, do Ministério de Música da nossa igreja, é exatamente este, série Música de Primeira. É muito bom receber vocês aqui, eu espero que esta noite seja bem especial para todos vocês, os que estão aqui e também você, caro internauta. Portanto, para este concerto de número 98, a série Música de Primeira tem a honra de receber mais uma vez, no nosso espaço, o Dufantini. Eu quero convidar a todos para recebermos com uma salva de palmas o Dufantini. Daqui a pouco a gente vai começar, eu juro. A primeira peça é de um compositor curitibano, é o Henrique de Curitiba. Na verdade, é um pseudônimo, o sobrenome dele é Morozovich, Henrique Morozovich. A família Morozovich é uma família tradicional da música. O irmão dele foi um grande flautista, flautista da Sinfônica Brasileira, o Norton Morozovich, que também é maestro, foi maestro da Camerata de Blumenau. E o Henrique de Curitiba, ele é uma grande personalidade da música do Paraná, um grande agitador cultural. Essa peça é uma peça pouquíssimo tocada, acredito que, desconfio que a gente tenha feito até a estreia dela. E é uma peça que ele escreveu quando fez o mestrado dele nos Estados Unidos. Então, é muito próprio dele, dessa coisa meio pastoral, dessas impressões da natureza, dos animais. O primeiro movimento chama-se Skirals, que quer dizer esquilos, como se ele observasse os esquilos lá dos Estados Unidos, da fauna local. Depois, o segundo movimento, que é um movimento lento, chama-se Bibi Lake, que fala de um lago. Depois, ele observa estudantes se divertindo. Aí é estudantes jogging, correndo num parque. E o último movimento é como se ele demonstrasse todas as impressões dele, o espanto dele com o tamanho daqueles arranha-céus, daquelas cidades americanas, com o The Tower, que é o nome do movimento. Então, Henrique de Curitiba, quatro peças. É do ano de 79. 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 Amém. 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 A próxima peça é do compositor, Edmundo Villani-Curtes, Interlúdio número 5. Tem uma introdução belíssima, aquele tipo de introdução que parece que a gente vai sentar na cadeira e assistir um filmaço, depois tem um efeito incrível no piano. E depois uma melodia muito singela na viola. É uma música que a gente gosta muito de tocar, é bem bonita. E o Villani-Curtes é um sujeito assim, parece um passarinho, ele gosta muito de escrever música sacra, é um sujeito muito bondoso. E um compositor de mão cheia também. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E o citado terceiro movimento, resposta ao amigo Cristiano Ribeiro, a tradução do sobrenome Bar quer dizer um ribeiro, um pequeno riacho. Então, é por isso que ele coloca Cristiano Ribeiro. O Cristian Bar foi um dos filhos do Yohan Sebastian Bar. E ele escreveu um concerto que é, assim, canônico para viola. Tem para violoncelo também, que é, assim, é um concerto em dó menor, que é uma tonalidade triste, uma tonalidade fechada. O concerto é assim, no começo dele. E aí o Hernani, nesse convite ao amigo Cristiano Ribeiro, para que ele venha ao Brasil, ele escolhe fazer esse início num solar e tropical dó maior. E, no final, ele coloca o tema do terceiro movimento como um chorinho, para que ele talvez venha a passear na Rio Branco de antigamente, quem sabe até tomar um frappé de coco na simpatia. E esse movimento é cheio de fantasia e cheio de excitação. E é uma beleza e um grande prazer poder tocá-lo. E é uma beleza e um grande prazer poder tocá-lo. E é uma beleza e um grande prazer poder tocá-lo. E é uma beleza e um grande prazer poder tocá-lo. E é uma beleza e um grande prazer poder tocá-lo. E é uma beleza e um grande prazer poder tocá-lo. e um grande prazer poder tocá-lo. E é uma beleza e um grande prazer poder tocá-lo. Obrigado. No nosso programa tem uma peça do Paul Rindemitz, que é incrível e é um compositor maravilhoso, inclusive era violista, um grande violista. Mas aí a gente se lembrou que está fazendo 100 anos de nascimento do Claudio Santoro, e é uma data que não pode ficar em branco. Então pedimos a licença, o perdão, de trocar a peça, para tocarmos, ao invés de uma peça, duas peças do Claudio Santoro, que é um adagio, e uma canção que ele musicou os versos do Vinícius de Moraes, chamado Amor em Lágrimas. O Claudio Santoro era simplesmente genial. Ele foi talvez o único músico brasileiro, certamente o único músico brasileiro, a lecionar em uma universidade alemã de música. E ele compôs em todas as linguagens musicais. E essas duas peças são muito díspares. O adagio é escrito em uma linguagem doodecafônica, totalmente moderna, onde não dá para tentar identificar uma melodia, uma harmonia tradicional, apenas efeito, apenas clima. Eu acho que dá para entender a música dentro desses parâmetros. E a outra música é uma canção tradicional e bastante emotiva, que vai comunicar de forma mais direta, porque é uma música que nós estamos realmente mais acostumados a ter contato. Então, vamos aproveitar esse grande gênio que está fazendo 100 anos, esse grande compositor amazonense, Claudio Santoro. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Fico feliz que muitos se lembraram do hino, não é? Que bom, que bom. Eu acho que são três vezes que você toca, inclusive, não é? Está vendo que gafe? Bom, mas da próxima vez a gente vai tocar certo. A gente vai ensaiar, a gente vai ensaiar. Então, terminando o programa, sonata de Radamés Inátaly. Radamés Inátaly é um dos grandes nomes da nossa música. Ele, pela sua passagem pela Rádio Nacional, ele consegue mesclar os elementos, tanto da música clássica quanto da música popular. Então, isso está muito presente nessa sonata. Você tem os elementos da música brasileira popular, do choro, um pouco da seresta no segundo movimento, mas sempre dentro de uma linguagem moderna, da música moderna que se faz dentro da escola, da música clássica de então, do século XX. Então, Radamés Inátaly. Essa sonata é dos anos 40. Amém. 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 Queremos agradecer a vocês por esse tempo especial que estamos passando juntos aqui nesse concerto de número 98 da série Música de 1ª. Para você que chegou um pouquinho mais tarde, a série Música de 1ª é um concerto, é uma série de concertos que acontece no santuário da 1ª Igreja Batista do Rio de Janeiro, há 11 anos agora. A nossa temporada começa com este concerto do Dufantini. Queremos receber todos vocês no nosso próximo concerto na data certa, 1ª quinta-feira de cada mês. Este concerto foi na 2ª quinta-feira por um motivo do feriado da semana passada, a gente teve que fazer essa alteração, mas no próximo mês, abril, estaremos aqui no dia 4, 1ª quinta-feira. Estará conosco o trombonista Ricardo Santos, trombonista baixo, Ricardo Santos, acompanhado ao piano. Vai ser muito bom receber todos vocês. E assim, todos os outros concertos na 1ª quinta-feira de cada mês. teremos também, na 3ª quinta-feira de 3 em 3 meses, o concerto de órgão de tubos, nosso órgão de tubos totalmente restaurado da 1ª. Oi? Não, esse mês não. Nós vamos começar em maio, que é o primeiro concerto do órgão de tubos dentro da série Música de 1ª. Vocês podem participar, assistir presencialmente ou pela internet, pelos cultos da nossa igreja, todos esses cultos transmitidos ao vivo, exatamente como este concerto que foi agora, e a gente quer agradecer os nossos internautas que participaram ativamente do concerto desta noite. E nestes cultos transmitidos ao vivo, nós temos a participação efetiva do nosso órgão tocando tanto pela manhã quanto à noite. Dia 24 pela manhã, Bernardo falou sobre a orquestra da 1ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Dia 24 pela manhã deste mês, não no próximo domingo, mas no outro domingo, a nossa orquestra estará tocando aqui no culto, transmissão ao vivo, inclusive. Vamos tocar com 40 músicos, se você puder participar conosco, será muito bom tê-los aqui. Se não pela internet também, vocês podem assistir a nossa orquestra. Queremos agradecer mais uma vez o Dufantini. Obrigado por essa experiência tão gostosa de curtir com vocês. Vocês são da casa, a casa está aberta para vocês. Sempre assim, Bernardo sabe disso. E quando quiserem retornar, estamos à disposição de vocês. Nós é que estamos à disposição do Dufantini, tá bom? Eu sei que vocês vão permitir eu fazer assim. Nós vamos orar agora, pedir as bênçãos de Deus para o retorno aos nossos lares. Precisamos disso. Nossa cidade, sempre digo, é uma cidade linda, maravilhosa, povo maravilhoso, mas a gente tem algumas surpresas não agradáveis por aí afora. Pedir as bênçãos de Deus para o retorno aos nossos lares é uma boa estratégia para chegarmos bem para onde fomos nesse momento. Vamos fazer assim. Pai querido, obrigado por este dia. Obrigado pelas experiências que o Senhor nos deu durante todo este dia, oh Pai. Obrigado por este término de dia tão especial aqui no Santuário da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro com Luciana e com Bernardo Dufantini participando conosco desta série. Pai, abençoe estes jovens, estes talentos que, honrando a música, honram a cada um de nós, nos trazendo o que é melhor na nossa música brasileira, oh Pai. Te agradecemos por eles e pedimos as bênçãos sobre a vida do Dufantini. Agora, quando vamos retornar aos nossos lares, que a tua graça e a tua misericórdia nos acompanhem até onde fomos, oh Pai. Abençoe os nossos internautas também onde eles estão neste momento. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, oh Deus. Ok, vamos ouvir neste momento o bis do Dufantini e, logo em seguida, todos vocês estão convidados para o momento social ali à esquerda. Nós queremos receber todos vocês. Não saia sem estar conosco ali. Vai ser um tempo muito agradável, inclusive com os nossos concertistas desta noite. Mais uma vez, muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado.